Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Criador do universo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero, meu Pai, nesta manhã apresentar a Ti, meu Pai, mais uma vez esta campanha, Jesus Cristo, venha nos buscar. Pai, a Tua igreja está clamando pelo Teu retorno, meu Pai. Nós estamos vendo, meu Pai, as coisas acontecendo diante dos nossos olhos e nós aguardamos, meu Pai, a nossa redenção, meu Pai, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, levantando a nossa cabeça porque a nossa redenção se aproxima. Pai, nos ajude, meu Pai, fortaleça, meu Pai, a nossa fé, o nosso ânimo. Nós cramamos pelo Teu retorno, Jesus. Tua igreja está cramando, maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Visite, meu Pai, o Teu povo, meu Pai. Repreenda, meu Pai, esse espírito de confusão escatológica nesses últimos dias, esse espírito perturbador que tem perturbado o Teu povo, tem perturbado a Tua igreja. Ó, Santo, Santo, tem de misericórdia, meu Pai, de nós. Ajude, meu Pai, a nós. Ajude, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai. Ó, Jesus, tenha compaixão de nós, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai. Rogamos, meu Pai, pela Tua vinda. Rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Pai, nós oramos pela nação de Israel. A Tua palavra nos diz, orai pela paz de Jerusalém. E prosperarão aqueles que Te amam. Pai, visite o povo judeu, Senhor. Tende misericórdia daqueles dois irmãos ali que estão em desavença, Senhor. E nós sabemos que só vão reconciliar quando Jesus Cristo retornar. Pai, visite, meu Pai, a todos os nossos irmãos que têm nos ajudado no projeto Pão e Salvação, que o Senhor venha multiplicar, abençoar cada um, Senhor. Em nome de Jesus, dai vitória ao Teu povo, meu Pai. Conceda ao Teu povo a graça, conceda para o Teu povo a vitória. Tua igreja crama, meu Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nossos irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus, do canal Lideri Peixoto, do canal João Peixoto. Pai, abençoe cada um, meu Pai. Visite cada um, fortaleça a fé de cada um, tire toda a tristeza dos corações. Ó Deus, tende misericórdia, meu Pai. Ajude-nos, ó Pai. Nós cramamos, meu Pai. Nós rogamos, meu Pai. Rogamos, meu Pai, pela Tua vinda. Rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.